É a parte mais importante da temporada de 2021, para narrar as emoções da nona final consecutiva do circuito de rodeio Rancho Primavera, de Rancharia São Paulo, os vaqueiros apresentam o gigante do rodeio, Claudinei Matias. Alô, Rhinópolis, boa noite a vocês! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso show! Dez calbóis, dez touros escolhidos a dedo, chegou a hora da disputa final. É hora de diferenciar os homens dos meninos. Começa a partir de agora a grande final temporada de 2021. O que? O moço de Célias Oliveira é um bom paulista. O turno é diferente pra ele, daí minha voz. Acumulando 174 pontos, 1,25 ele vem. O porritão prontou pra funcionar em Amazé. Ele ajeita bem o Felipe Furnão! Ele sentou, ele balançou, ele fez cara animal, começou. Começou na disputa final temporada 2021. Meu Deus do céu! Claudinei Matias, circuito do Hanseo Primavera. Está aí um dos touros mais puladores na atualidade no Brasil. O touro ganhou duas fivelas em etapas da temporada de 2021. A maneira com que quando ele entra rodando é a altura do pulo, ó. Puxa o cowboy pra cima e joga lá embaixo. É máquina de pulos. É touro diferente. É companhia de rodeio N. Abus de Pompeia, São Paulo. É o Pinal de Valeiras, o moço de Pirassununga. O turno é um tribunal pra ele, assim, ele rodeia os Califórnia, ele ganha. Acumulando 177 pontos, 1,25. O porritão é cerveja burguesa, vem o Valeira! Quero ver o posicionamento do Valeiros no sistema de imagens. Está na nona posição, mas está só 86,5 pontos atrás, Valeiras. Se parar no touro, pode assumir a liderança. Está no clock, ele tem 30 segundos. É tudo ou nada. O que sobrou na porta do americano, ele jogou no cupido, o marroca, ele sentou em cima da mão, motorizou. Abriu! A porteira bateu pra rodar. É na boca, no bala, é na contra, volta, pendeu e desceu. Um dos touros mais constantes e firmes que a gente tem dentro do nosso rodeio. O touro tribunal pra cowboy que segura a corda com a mão direita, tem um pequenino índice de paradas. O Valeiras tem apenas 19 anos de idade, mas o touro tribunal não deu chances ao cowboy que representa a cidade de Pirassununga. revelado através do radar, suportou bem a primeira rodada, a segunda, mas na terceira ele perde contato com o touro. Máquina da companhia, penta campeão do CRP, companhia de rodeio Califórnia do Chiquinho dentro da Coritinha. A partir de agora faltam oito calbões. 16,75 pontos distanciam o primeiro do oitavo. Todos os oito estão praticamente empatados na disputa pelo automóvel zero quilômetro. Ele ajeita, ele trabalha, ele sabe que não pode amar, brincar, madrugada encostou, ele sentou, autorizou, abriu a porteira, vai lá no galáctico, vai lá no garotelo, JL, tá na sua mão, tá no escritório, ajeita pra parar, quem gosta, bota na corda, aplaude ele, ele vai e para, abriu a marreta descida, e daí, e daí, e daí. Lá na hora do sorteio, ele disse o seguinte, amanhã é aniversário da minha filha, eu ia embora pra casa, mas a minha esposa me ligou e me falou, fica aí, pode montar mais um dia que você vai conseguir chegar na disputa final. E tá aí, ó, um dos mais exporiadores da atualidade no Brasil, Afonso Júnior Quintino. Goiano, canhoteiro, esporiador, bom no touro demais, vai assumir a liderança do rodeio, vai jogar a responsabilidade pra todos os outros sete cowboys que vão montar. É a primeira parada da grande disputa final, e eu aguardo a avaliação do sistema de imagens do CRBHD TV. Oitenta e sete vírgula cinco pontos. Na terceira final, é o Brasil se encontrando com o circuito, antes do Primavera. Vambora, 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 vem aquele Vitor, é o Vitor Manoel Dias, o moço de Célias. O turê é o Major do Praia do Marcelo Castro, é o Major do Marcelo Castro, o portão é perto do Parque Hotel pra funcionar, funcionou. Foi embora na disputa final, vai lá, garoto, é o Major do Marcelo Castro. Tá na sua mão, tá no escritório, é pra parar, cadê o grito, fora, aplaude, ele vai, para, faro, faro, faro. Olha o replay da montaria. Esse touro é muito bom, esse touro do Marcelo Castro, touro Major. Quando ele pegou no sorteio, ele comemorou e falou, vale a minha mão, gostei do sorteio. Touro é difícil, touro é complicado, mas o Vitor, mais um garoto de 22 anos de idade, da cidade de Salles, São Paulo, que com certeza tem um grande futuro dentro do rodeio brasileiro. Eu acredito que ele deve assumir a liderança da competição. No sistema de imagens do CRP HDTV, ele sai comemorando uma das maiores notas de todo o rodeio Boa Vitor. 90,25 pontos. João Ricardo Vieira versus o melhor touro do campeonato até agora. Juntou a fome com a vontade de comer, e o homem tá firme, o touro é duro, pra cima, João. É o João Ricardo Vieira e o Bolsonaro Itatinga, acostumado com grandes pressões, ele vem pra mais uma neste momento. Acumulando 255 pontos, ele vem. É boiada, Big Boy, é boiada, Big Boy, é o touro, não é pra ele? Tá no clock, ele tem 30 segundos, ele tem um sistema acento, ele tem anejo usando um chapéu preto na cabeça. O colete de proteção, ele ajeita, é o João Durão do rodeio. Ajeita e bota pra fora as mãos. Sabemos do que você é capaz. Abre! Abre! Abre a porteira, é o João Durão, prendeu e desceu. E desceu, e desceu, e desceu. Esse touro é imprevisível. Tenho certeza que o João esperou o pulo na direita, mas esperou ele voltar na canhota. E hoje, o touro deu um pulo pra fora e voltou na contramão. Por isso que ele é, sem dúvida alguma, um dos melhores touros do Brasil e do mundo. Volta de novo lá pra mim, Mariotto. Olha o pulo pranchado que ele dá pra jogar o João pra fora da roda. Quando ele roda na direita, dá uma torcida de lombo. Ergue a frente, manda anta, na contramão agora. Olha como é que ele torce o lombo e entra dando cois, cabeça baixa, girando forte. E dispensa um dos melhores cowboys do mundo. É máquina de pulo dos melhores touros do Brasil. É touro turu, né? Companhia de rodeio Big Boy. O touro é nada mais, nada menos que fascinante na Big Boy. Campeão no CRP 2019, ele vem acumulando 257,75 pontos. Amor é agora, Wingson. Todos estão aqui pra te ver, meu menino. Você é o verdadeiro artista da festa, meu companheiro. Você é a verdadeira estrela do rodeio, meu menino. A gente bota pra fora, garoto! Garoto! Ajeitou a calça de couro, sentou em cima na mão, balançou, autorizou, abre! Abre a porteira, vai lá, Wingson. Acho melhor, tem que rezar. Cutuca na roseta, pode aplaudir. Ele vai para uma, duas, dez. E daí! Claudinei Matias. Recircuito Rancho Primavera. É um garoto que veio do radar, sem ninguém conhecer, fazendo história no Brasil. Quando ele pegou o sorteio lá, ele falou, é um, é o fascinante. Eu caí dele em 2019, mas hoje eu não caio nem se pôr na pedrada. Dá uma olhada, que conjunto, que brecada seca que o touro deu. E aí o fascinante é a máquina entra pulando, ó. Erguendo a frente, mandando a anca lá em cima. Olha o estilo dele, bem posicionado no touro. Braço pra trás da cabeça, sem vacilo durante os oito segundos. Depois do toque da corneta, ele pula consciente. Tô aguardando a nota no sistema de imagens. Pode aplaudir, Rhinópolis, porque ele acaba de marcar a maior nota da disputa final. 92,5 pontos. Ele é o novo líder. 17 anos de idade pro garoto que representa a Cacilândia. 90,5 pontos atrás ficou mais difícil a competição. Mas esse touro normalmente roda na direita. E quando ele pegou o sorteio, ele já falou. Vem na mão, vou pra cima. Eu quero um carro zero quilômetro. Ele tá no clock, ele tem 30 segundos. O tempo vai acabando, ele sentou, autorizou. Abriu! Arca a porteira, barra meu garoto, eu vou na sua garupa. Tá na mão, tá no escritório do jeito que o Zinho gosta. Ele quer a nossa pole aplaudir. Ele vai para Anu, Anu, Anu! Claudinei Matias, circuito Hanseo-Primavera. Estou guardando o touro sair da arena, Claudinei. Porque um filme se passa pela minha cabeça. Fica aí no meio da arena, por favor, Leonardo. Um filme se passa pela minha cabeça, Cabiludo. Quando nós implantamos aqui dentro do circuito Hanseo-Primavera, algo chamado de radar. Radar é uma oportunidade para novos competidores se apresentarem dentro do campeonato. Todos os anos, existe uma renovação com 10 novas caras. Nós abrimos as portas do campeonato para todo ano colocar novos Cowboys. E quando eu vejo esse garoto com 17 anos de idade aí na pista, fazer o que ele fez e saber que ele saiu lá do radar no começo do ano. Então, radar, para quem não sabe, gente, é mais ou menos como você fazer uma peneira no Brasil inteiro para levar um jogador para jogar no Corinthians, no São Paulo, ou no Palmeiras, no Flamengo. Isso é o radar. Aqui no CRP, nós temos grandes Cowboys. Mas o Brasil é recheado de novos talentos. O Brasil é privilegiado por ter garotos como esse aí que está no meio da arena, que tem sonhos. E aqui dentro do CRP, nós podemos realizar o sonho do Cowboy de Rodeio, que é montar em excelentes touros, ganhar um bom dinheiro, fazer a sua carreira montando nos melhores touros do Brasil. Eu queria que você pegasse uma palavrinha rápida. Esse garoto, pai dele, foi um dos grandes Cowboys do Brasil. Cássios Clay Ferreira, de Cacilândia. Filho de Peixe, Peixinho é. E aí, adrenalina que deve estar agora sim saindo, respirando forte, dá para ver. Ele consegue fazer uma grande passada na grande disputa final. Antes de você falar com ele, Claudinei, eu queria ver no sistema de imagens a nota. Ele acaba de assumir a liderança do Rodeio. 91,75.2 Ah, calma aí. Eu tenho que agradecer a todo mundo que me ajuda. Ao meu pai que está torcendo lá em casa, à minha mãe, todo mundo que sempre me apoia. E, especialmente, para o meu cunhado, o Rich. Eu não sei onde está ele, mas ele que me carrega para todo lugar. Esse cara é fera. Eu sou fã desse cara. Obrigado, Rich, por tudo. E para vocês, todos os públicos que estão presentes. Obrigado. Uma salva de palmas, uma salva de palmas, uma salva de palmas. O sonho de um cowboy novinho como esse, que também veio do radar, é conseguir parar numa máquina dessa. 90,75 pontos. distanciam o Eduardo Matos da liderança. Ô, Bruno, Scaramelo, quantas paradas esse touro tem, você sabe? Mais ou menos. Acho que esse touro só tem duas paradas. Touro duríssimo escalado para a disputa final, Claudio. Romar, 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 Romar e o Eduardo Mastu Pereira, o moço de Milianópolis. O turno é o reajamento da praia da Red Book. Quem buze, ele ajeita com apenas duas paradas. Quem sabe hoje poderemos ter a terceira. E você entra para a história, Eduardo. Ele sentou, autorizou, abriu a porteira. Vai lá, meu garoto. Vai lá, meu menino. Vai lá, meu menino. Vai lá, meu menino. A maneira com que, quando ele firma no chão, como é que ele vem para cima do cowboy, ó. Como é que cresce o pulo. O Eduardo estava sentado agora, ó. Dá uma olhada, ó. O coice, como é que ele ergue a frente de maneira viola. Olha a altura do pulo do touro. Volta de novo. Volta de novo para mim, por favor. Cara, ele ergueu as mãos mais de um metro e alguma coisa do chão. A mão. O coice foi lá em cima, passou de dois metros, ó. Olha que brecada seca que ele dá. E ali que ele entra rodando, ó. Toro reza a lenda. Toro, da Red Booking Bulls. Uma grande máquina de pulos. Escalada para a disputa final. Não deu para o Eduardo Matos. Infelizmente, ele não conseguiu os oito segundos. 88,75 pontos do líder. Não pode brincar de descer. Se ele parar e for o campeão, ele leva 3 mil pontos de bônus. E aí ele pode ultrapassar o Sandro Batista, que vai montar por último. As duas últimas montarias vão definir o campeão do CRP. E agora, Claudinei, vai com você a penúltima. Vambora, vambora, vambora. Vem, ele vem. O Douglas é aparecido. Se o moço de Chapecó, o moço que vem de Santa Catarina. Preste atenção, o touro é o tormento pra ele do André de Mogi. É o tormento do André de Mogi. O tropeiro tá no jeito. Tem um metro e meio de coria na mão. Tá prontinho pra trabalhar. Equipe inicial, babidas de olho também. Aorinha agora, meu companheiro. Senta em cima na mão. Sentou, autorizou, autorizou, abriu. Abriu, abriu, porteira. Vai lá, Douglas, vai lá, Douglas. Cadê o grito? Volta! Volta! Claudinei Matias. Circuito Rancho Primavera. Saída fortíssima demais e violenta do touro tormento. 5.16, eu vi no cronômetro. A maneira com que esse touro entra rodando forte demais, ó. O touro, quando abre a porteira, vai na canhota, na mão do Douglas. Ele até joga tudo pra dentro, joga todo o corpo pra dentro, pra buscar o posicionamento em cima do touro. Mas aí ele afasta da corda e infelizmente não consegue os 8 segundos. Máquina de pulos da companhia do André de Mogi. Queria pedir de todos, vira ali, Douglas, pra galera, por favor. Os aplausos de vocês são um incentivo pra um cowboy que lutou durante toda a temporada pelo título de campeão. Só um segundinho. A pedido dos nossos juízes lá, não é a pedido do Douglas. É a pedido do juiz que está lá na cadeira. Pediu pra que a gente volte à montaria pra ver se alguma irregularidade aconteceu na montaria do Douglas. Saída limpa do touro, é isso? Saída limpa do touro, não entenderam dos juízes. Infelizmente, o Douglas não foi avaliado. Eles avaliaram se o touro tinha enroscado o chifre e se aquilo tinha prejudicado o trabalho do cowboy. Faz parte, os juízes pediram pra voltar, mas no entender dos juízes, tudo limpo na montaria. Leonardo Castro é o líder. Se o rodeio tivesse acabado, ele ganharia 3 mil pontos. O Inkson Henrique teria também uma grande pontuação de bônus pra tentar chegar no Sandro. Porque o Sandro precisa parar. Mas quinto colocado também tem bônus de quinto colocado na classificação. Ele vai montar. Se ele parar, eu tenho certeza que ele é o campeão do CRP. Se ele descer, tem que esperar toda a somatória de pontos pra saber se nenhum cowboy ultrapassou na pontuação. É agora, Sandro. É parar e levar o campeonato e talvez levar o carro zero. Vambora, 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 vem dele, meu Sandro Matista nasceu um moço de pedra preta. É o Mato Grossense. O touro é o gato, o mestre prime do Mariceno Castro. Ele ouviu. Ele tem que parar. Ele tem que parar. Deus disse um dia, Sandro, onde dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, ali estaria dando a tua proteção. É por isso que temos a certeza de que ele está aqui. E ele vai na tua garupa, meu menino. Ele sentou, autorizou. Abre! Tem que parar, tem que parar, tem que parar, tem que parar. Cadê o grito? Pode aplaudir. Ai, ai, ai. Claudinei Matias. Circuito Râncio Primavera. Bandeira vermelha na pista, sinal de irregularidade. Quando o touro gato mestre entrou rodando na contramão do Sandro, ele não conseguiu vencer. Ele vai tocar com a mão de equilíbrio no lombo do touro antes dos oito segundos. Ele entrou bem. Duas boas rodadas, ele estava posicionado. Mas dali por diante, agora ele vai cair pra dentro da roda. Olha lá. Perdeu a perna esquerda. Roseta lisa, não tem garra. E ai, ele toca no touro antes dos oito segundos. Infelizmente, dedo pra baixo. E o Sandro Batista não consegue os oito segundos. De Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. Direto do radar pro campeão da final em Rinópolis. Ele é Leonardo Castro Ferreira, o grande campeão da final em Rinópolis. Sandro Batista, o grande campeão do CRP. Pode aplaudir, pode aplaudir. Sandro Batista de Pedra Preta, Mato Grosso é o campeão. 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 É o campeão.